Não é fogo mesmo, hein, mãe? Pra arrancar a máscara de um homem, precisa ter coragem. Sua tia nunca teve noção de perigo, isso sim. E ela chegou a ver o rosto dele? Ele saiu correndo. Pra mim, ele é um bandido. Eu dava tudo pra saber quem é esse homem, mãe. Tente lá pra mim, vai. Mas deve ser a Nanã. Ai, ai. Pai! Pai! Estelinha! Como é que você vai, meu amor? Estelinha, sou eu. Ai, mãe, eu nem acreditei. Na hora que eu abri a porta e vi o meu pai, ai, mãe, eu não acredito. Mas como ela cresceu, tá uma moça. Você também, Estelinha? Mudou. Melhor. Você tá linda. Senta, pai. Puxa. Nós três aqui de novo. Parece que foi ontem, não mudou nada. Mudou. Mudou. Essa casa é minha. Eu tive muita sorte de ter encontrado uma casa com mobília já. Assim. Quando você foi embora, os credores vieram. Eles levaram os móveis, os quadros, os talheres. Eles levaram tudo pra poder pagar as tuas dívidas. Acho que é absurdo. Uma importância tão ridícula. É? E você não pagou. Ai, gente, vamos mudar de assunto? Pai, você quer um cafezinho? Boa ideia. Você que vai fazer? Meu Deus do céu. Então faz um gostoso e bem forte pro pai. Tá bom. Tá. Mas ela tá uma moça. Vai pro teu quarto. Eu quero conversar com teu pai. Ah, mãe. Eu chamo você depois. Vai, vai, vai. Ah, pai. Não, não deixa tua mãe é rosa. Vai, vai, vai. Ai. Ai. Faz muito tempo. Não é? É. Muito tempo. Eu quero deixar bem claro que eu não preciso da tua ajuda. Tenho vivido muito bem e criado a minha filha sem você. Nesse momento, inclusive, tô tratando do nosso divórcio. Eu não sei por que você ressuscitou. Celinha, você tá com alguém? Não. Ah, bom. Mas eu quero ficar livre de você legalmente. O que você tá fazendo aqui? Bom, você pode não acreditar. Mas eu senti a saudade de vocês. Eu nunca esqueci da minha filha. Você não acha que é um pouco tarde pra recuperar o afeto de uma criança que... Uma menina que você abandonou era muito pequena? Será? A Beatriz, ela se atirou no meu pescoço. Ela quase explodiu de alegria. Ela ainda não conhece você. Por que você voltou, hein? Bom, Celinha, você sabe, eu tava viajando, né? Eu não te avisei antes porque eu tava me instalando. Tava dando um duro danado, ajeitando as coisas. Tava aprontando tudo. Mas agora, meu amor, eu vou ficar aqui de vez, Celinha. Não, me bateu uma saudade. Não sai mais do Brasil, não. E depois, meu amor, eu tô numa situação ótima. Eu tô ótima em todos os sentidos. Eu não. Nós estamos numa situação ótima. A eterna gangorra, não é? Um dia lá em cima, outro dia bem lá embaixo. Não, Estelinha, agora é diferente. Eu tô com uma firma de exportação. Não, tudo coisa garantida. com gente séria. Ismael, eu não quero que a minha filha alimente a menor esperança a seu respeito. Não, tudo bem. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Mas, Celinha, deixa a menina. Isso não é hora de confronto. Ela vai acabar se voltando contra você, hein? Tchau, tchau.